A gente está passando por uma das ruas transversais agora, da rua principal que é o Bicicol. A vida é cubana. Eu adoro isso. A merda estava espalhando. Está gravando, tá? Vem! 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 Eu sou do Brasil! Estou nervosa, mãe. Estou com a fama, caralho. Olá! Fica nervosa, mãe. Medite. Está bom a comida? Está bom? Está bom a ver. Está feliz e faz. Lá no Brasil, tinha que ter um negócio desse aqui, direitos humanos. Você cai para dentro daqui. Direitos humanos, velho do carro. Que vai embargar. Tem muita gente do santo. Olha, olha, olha. Babiana, não, faça o bicho. Um monte de comente do santo. O que é isso que ele está vendendo ali? Ah, pastel, né? Eu não quero, só estou falando que é pastel. Aqui, olha, a rua Bóris entra aqui. O que é o Bóris? Bóris não é o meu nome? A Bíster. A Rua Bíster. Mas ele tem que ir na rua que ele conhece, entendeu? Eu vou ir um pouquinho, né? Eu estou indo para o lotão. Você quer ir para o lotão? Eu vou mandar você ir para o lotão. O que é isso aqui que ela está pegando? Bicho. Olha, ele veio aqui, olha. Hã? Hum, que guapa. Eu estou até falando espanhol. Ah, tá. Olha o lixo como é colocado. Você precisa ver como que as pessoas limpam aqui. O funcionário limpa a rua com uma vassoura e um atá. E um balde azul. E um balde azul. E atá é de plástico, igual aquelas que a gente usa em casa mesmo. E é normal comer fruta. Olha lá. 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 Eu adoro procurar graça com quem eu não conheço porque assim eu encontro as graças. Olha lá. Olha o que é isso aqui, Pabllo. É um restaurante diferente, sabe? Olha. Olha. Uma coisa assim, tipo seresta. Um barzinho dele, saca? Banco. 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 Banco metropolitano. O banco funciona aqui de 7h30 até 19h. É? Sabe o que eu notei aqui nos bancos? Que eles não tem nenhum tipo de controle. Não tem controle. Não tem polícia que fica no banco. Segurança desarmada? Segurança desarmada. E não tem cabine pra... Segredo. Segredo. Nada disso. É todo aberto, todo tranquilo. Olha os carros antigos. Esses aqui são bem antigos. Aí essas bicicletas servem como táxi. Improvisado. Tá chegando. Não tem retrovisor, né? O quê? Não tem retrovisor. Não, não tem. Olha os carros que tem aqui nessa praça, gente. É muito, muito massa. Eu fiquei sabendo que esses carros todos pertencem à estatal, que é o governo daqui. Quer dizer... Olha o estado do... Ah, assim. Não pode, hein? Vai lá. O Pablo fica me privando as falas. Mas sempre eu... Tem que falar mesmo. Olha esse carro verde aqui, que lindo. Gente, parece um museu do céu aberto, cara. Parque Centrale. Parque Centrale, é. Olha o Parque Centrale que eu mostro. Teatro Alice Alonso. Como? Teatro Alice Alonso. Ah, teatro. Alice Alonso. Ah, sim. E o passato lá? Olha isso aí. Meu Deus. Ah, o Coconute. Eles estão chamando de Coconute porque parece os coquinhos. Olha, é verdadeiramente um museu aberto de carros antigos. Não custa. E não custa... Olha aquele rodo ali, ó. E não custa muito, ó. Com 15... Com 15... Capitólio, reparación. Lá é Capitólio? Como é que é? Capitólio. Capitólio. O que dá reparación a Punta Guerra. O que dá... Caliente. Parlamento. Ah... Parlamento é agora. Esse é o Parlamento e o Capitólio. Asi Grafia. Aquele hotel na Inglaterra. Aquele é... Aquele é... A meio da francesa. A bruxeria da francesa. É o café francês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele carro lá. Eu tô apaixonada por esse carro. Olha, 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 olha esse carro, meu Deus. Não, eu tô vivendo num filme da década de 50 aqui. Sinceramente, muito contente. Cuba é realmente um país muito especial. Vale a pena, assim, vir aqui visitar, conhecer. Como você que é, mano? Luiz. Luiz. Olha lá, Luiz fazendo seu trabalho. Com sua bicicletinha, ganhando três... Três Kuk. Para, para, trazer. Não, muito massa mesmo. Super feliz. Tchau. Tchau. Tchau.